Não é maconha, tá, Benay? Parece que existem forças estatais nascendo e competindo. Pensa comigo no Rio de Janeiro, olha só. Leonel Brizola. E o Estado Paralelos, né, mano? Política pública não pode entrar em favela, o policial não pode operar contra os vagabundos. Os vagabundos, a Falange Vermelha começou assim, né? Em 1979, lá no presídio Cândido Mendes, eles, junto com os presos comuns e presos políticos, se juntaram, formaram a Falange Vermelha. Aí os caras começaram a roubar, 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 aí a polícia trocava tiro com os caras e eles fugiam para a favela e não podiam. A polícia não podia operar dentro da favela, é o que o STF voltou a fazer. Em 1983, o Brizola fez isso. O mato começou a crescer. Eles começaram a se armar, fuzil, pistola, granada, começaram a ter um capital financeiro, surgiu o PCC em 1990, no presídio paulista, e vieram os governadores cariocas. Olha isso. O Moreira Franco, que recentemente foi preso, Benedita, família Garotinho, o Garotinho e a Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, eu acho que o Alibaba, Alibaba e os 40 ladrões, perde por Sérgio Cabral. Pesão, preso, tudo preso. Nossa, só. Tudo preso. Vítico. Vítico, preso. O atual governador do estado do Rio de Janeiro, delatado. Eu não vou nem entrar aqui no mérito, por como não existe uma sentença, eu acho que cabe aqui... Deixar o julgamento acontecendo. Justamente. Então, meu irmão, o... Caralho, o bagulho é doido. Os governadores, quem que manda na polícia são os governadores. Aí você pega o Álvaro Lins, lembra do Álvaro Lins? Sim. Delegado geral da polícia civil. O cara vendeu, vendeu as delegacias para o Comando Vermelho. Peraí, como assim? Vendeu. Como assim? Era do Comando Vermelho, as delegacias. Como que uma delegacia é do Comando Vermelho? Quem manda é o bandido. E aí o policial, ele tem que fazer o que o Comando Vermelho quer? Bom, ele era o delegado geral, né? Ficava muito difícil para os agentes, porque quando a cúpula está vendida, o agente é um servo da cúpula. Ele não vai se corromper, mas ele não tem muita força. O problema da corrupção policial não está nos agentes, não está no delegado regional, está na alta cúpula. No Rio de Janeiro o problema está na alta cúpula, porque tudo se negocia com alta cúpula. E as ordens vêm tudo de cima para baixo. Você está entendendo o que ele está falando? A ordem vem de cima para baixo. Ele está falando que o delegado geral, que era o chefe todinho da polícia, era quem estava amarrado com o tráfico. É basicamente o... A partir desse momento, ele vai emitir ordens e ordens para não fazer operação, para não ir em tal lugar, para quem está fazendo muita operação incomodando parar de fazer... Entendeu? Demitiu os caras que são bons. E aí... Pá de rua. Pá de rua. Se você tem uma corrupção estrutural lá em cima, como ele está citando, não estou citando nenhum exemplo paulista, mas assim, se você... Quando você assiste narcos, tanto narcos México, as situações, você sempre tem um trafic... Quando o traficante é muito grande, ele vai... Ele não vai... O que o Gabriel falou, ele não vai querer corromper na base. De que me adianta corromper o coitado do Gabriel Monteiro, o coitado do Crioulo da Cunha? Que é delegado, tudo bem, mas é um delegado. Um delegadinho. Entendeu? Ele vai querer corromper a cúpula da instituição para que a cúpula, com toda a força administrativa que tem, possa intervir e deixar o tráfico fluir constantemente. Tráfico nacional, internacional. Não é a polícia toda que foi corrupta. É um homem poderoso que manda nas delegacias falando não vai ter operação. E acabou. Isso. E ele está recebendo do tráfico e controlando tudo. Falando onde pode ir, onde não pode ir. Aí chega...